Se não tem jeito aí, chama o jovem aí, é 1414, é o povo cantando aí Meus amigos e amigas da rede social, vocês que tem sido tão importante nessa nossa empreitada Eu quero agradecer a colaboração, a ajuda, o companheirismo, a fidelidade que vocês tem tido conosco Eu quero dizer a vocês que nós vamos continuar trabalhando de uma forma muito intensa e responsável pelo nosso estado Eu tenho feito isso, tenho trabalhado por vontade Eu tenho tido muito endereço em resolver todos os problemas da sociedade goiana Claro, as coisas têm avançado, nós temos trabalhado O governador Marconi tem trabalhado, nós temos trabalhado Muitas obras importantes de infraestrutura chegaram a Goiás graças ao nosso trabalho Eu quero dizer para vocês, se tem um problema aí, chama o Jovaí E o Jovaí estará com certeza do seu lado para ajudar a resolver 1414, Jovaí Arantes Um abraço, muito obrigado Chama o Jovaí, chama o Jovaí É 1414, é o povo cantando aí Ah, Goiás, vem com o Jovaí para deputado federal Com o companheirismo em primeiro lugar Jovaí é 1414 na cabeça e no coração